Bom pessoal, aqui a gente está com o núcleo Palmer e agora a gente vai produzir um núcleo para repor enxames que abandonaram o apiário por algum motivo. Então ele está muito forte, aqui no segundo sobrenúcleo os favos estão muito bem puxados, tem bastante alimento e a gente vai mostrar para vocês como montar então o núcleo no método Palmer. Vamos lá, um pouquinho de fumaça aqui em cima, a gente já abriu, a gente joga um pouquinho de fumaça aqui embaixo também para que a gente tenha mais abelhas nutrizes, se bem que o núcleo está bem forte aqui em cima também. Os favos estão tomados por abelhas e a gente vai fazer o seguinte, aqui já tem um fundo, uma tampa pronta aqui e a gente vai fazer assim ó, vou mostrar para vocês, descolou, olha só como está de abelha, cobrindo os quatro quadros, tá? E a gente faz assim ó, Coloca uma realeira aqui, pega a tampa, tá feito o núcleo. Demorado né? Agora esse aqui vai para outro local, beleza? Simples, prático, fácil e ajuda a repor todas as comércias que a gente perdeu aí no apiário. E esse aqui continua o trabalho dele, pode voltar um segundo sobrenúcleo com lâmina de cera e deixar elas fazerem o trabalho delas. Beleza? Show de bola! Grande abraço! Ah! Se por acaso a gente levou a rainha, tá? Esse aqui vai puxar, mas a gente vai avaliar na semana que vem, ver se tem postura ou realeira. Qualquer coisa a gente coloca a realeira aqui ou deixa a realeira aqui mesmo nascendo sem problema nenhum. E aqui tem favo de cria nova e aí vai puxar uma realeira se necessário. Beleza! Fácil, fácil! Valeu!